Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais uma aula, um diagnóstico de perfil de LinkedIn. Para quem não conhece, eu sou Rafael Cunha, treinador, coach, mentor de carreiras e trago aí um método revolucionário para carreira, que é o método Carreira 4.0. Estamos aqui hoje para fazer alguns diagnósticos de perfil de LinkedIn, para ajudar vocês, no seu objetivo profissional, ajudar vocês, seja numa recolocação, seja numa transição de carreira, ou seja, para você construir sua marca, sua marca pessoal, sua marca profissional. A Helena, ela me passou que ela está em busca de recolocação profissional, né? Então, o momento de carreira dela, ela deseja se recolocar ali na área de facilities, né? Então, maravilha, Helena, excelente. Então, aqui, primeira análise que eu faço de cara aqui, Helena, a foto de capa do seu perfil, bacana a imagem, né? Mas, assim, o que que normalmente a gente busca é encantar na primeira impressão ali com o potencial recrutador ou com o potencial gestor que esteja procurando um profissional com o seu perfil. A gente procura demonstrar empatia com o objetivo profissional. Então, se você puder observar, você pode até modelar outras pessoas da sua área, mas colocar ali uma imagem que talvez traga um pouco mais de correlação com a área, seria perfeito, seria uma excelente evolução, tá bom? Eu vi aqui que, de certa forma, ela traz ali uma situação, pelo que eu estou entendendo aqui, prédios, enfim, o facilities, ele tem, acho que, uma correlação ali de realmente facilitar ali os processos dentro ali da administração ali do ambientes e tudo mais. Mas, se você puder investir um pouquinho mais ali numa imagem que traga ali um vínculo direto, tá? Com a sua área ali, um vínculo mais visível, eu recomendaria, tá? Na questão da sua foto do perfil, ela também é muito importante, tá? Sua foto é muito bonita, tá? De perfil, excelente foto. Mas existe uma recomendação que a gente costuma fazer para o LinkedIn, eu já até gravei alguns vídeos, né? Depois, se quiserem olhar em mais detalhes, em mais riqueza de detalhes, dentro ali do YouTube tem alguns vídeos que eu falo sobre isso, mas aqui para você, Helena, eu recomendaria um pouco menos de zoom na sua foto, tá? Eu vou até dar um exemplo aqui, por exemplo, minha foto, ela já está caracterizada naquela técnica do método, do jogo da velha, né? Que é você colocar o seu rosto dentro do quadrante do meio da foto, né? E permitir que apareça, pelo menos, a área dos ombros, tá? Então, isso vai contribuir muito, tá? Para uma empatia direta com você ali, na pesquisa do recrutador, do gestor, porque eles vão, na verdade, ter muita atenção em cima da sua foto de perfil, naquele momento da pesquisa, né? Então, ele pesquisou lá, facilities, por exemplo, dentro daquela região que você atua, a sua foto, ela vai estar impactando o recrutador ou gestor naquele momento. E se você puder tirar um pouco de zoom, deixar um pouquinho distante, ao ponto que essa parte do seu rosto, que é da sobrancelha até o queixo, ela fique no quadrante do meio, eu te digo que aí você vai estar melhorando muito a interpretação, o entendimento do seu rosto ali para a pessoa que está ali procurando um profissional como você. E aí, existe também a recomendação de uma ferramenta chamada snapper, tá? Então, aqui o snapper, ele te ajuda de uma forma inteligente, ele tem um algoritmo inteligente que vai poder analisar sua foto em diversos ângulos. Ele já faz uma análise da foto e ele traz uma pontuação baseado em várias situações. Isso que eu falei, né, do jogo da velha, que a gente chama de regra dos terços, na verdade, tá? Eu vou até traduzir em português, porque é um aplicativo em inglês, para facilitar. Então, aqui, ó, ele traz ali o rosto, né, o seu sorriso, posição de mandíbula, olhar, então ele vai muito mais adentro na análise da sua foto e ali fala da regra dos terços, tá vendo? Olha lá, que você tem que deixar o seu rosto no meio, tá? Então, depois vocês, vou até mandar aqui para vocês, no chat, vocês, pelo próprio navegador de vocês, como vocês têm login e senhas salvos no navegador do Chrome, do LinkedIn de vocês, então vocês podem depois fazer essa análise, salvem esse link aí e depois você também, tá? Helena, analisa com mais riqueza de detalhes a sua foto pelo snapper, tá? E aí, avançando um pouquinho, você coloca aqui o seu nome completo, tá? Nada contra, tá? Assim, a questão de você pôr o nome completo, mas uma coisa que eu gosto de reforçar é que o LinkedIn, ele é ali a sua vitrine, né? E quando a gente fala de vitrine, a gente pensa em produto, realmente a gente tem que se vender para o mercado, essa é a real, tá? A gente tem que aprender técnicas de como a gente se vende melhor, né? E principalmente para o cliente correto, né? Ou seja, para aquela oportunidade de carreira que realmente você deseja estar desempenhando a sua profissão, tá? E uma das coisas que é importante é... Ah, tá, legal. É, então você tem quatro... Assim como eu, né, Helena? Você tem quatro nomes também. É... Então, assim, o que que eu recomendo? Menos é mais aqui para uma questão de marca pessoal. Então, se fosse para eu recomendar um ajuste, eu colocaria só o primeiro nome e talvez ali o canachiro, que seria o seu sobrenome mais marcante, ou o sobrenome que normalmente nas empresas, no âmbito corporativo, seria o seu e-mail, né? Helena.canachiro, por exemplo, eu recomendo você enxugar um pouquinho. Por quê? Porque na memória das pessoas que estão procurando profissionais, é muito mais fácil ela gravar a Helena Canachiro do que a Helena Ambrico Canachiro, tá? Então, é uma questão até às vezes meio inconsciente. Existem estudos que revelam que você tem que ter pelo menos duas palavras de uma marca para você gravar ela e lembrar dela, tá bom? Então, essa recomendação em cima do nome, ok? Aqui você colocou no campo título, coordenadora de facilities, coordenadora administrativa e facility management. Perfeito. Então, que é a sua área de objetivo. Então, está muito bem colocado aqui o título, tá? Eu vou só analisar um pouquinho mais sua experiência para talvez trazer algum feedback aqui que agregue no título para você, tá? Aqui você coloca a sua localização, São Paulo, São Paulo, Brasil, tá? Não sei se você puder, Helena, me responder no chat, você deseja trabalhar só na cidade de São Paulo ou você tem ali flexibilidade para trabalhar na região metropolitana de São Paulo ou, de repente, até mudança dentro do estado de São Paulo. Então, se você puder me responder no chat, eu já dou um feedback importante na questão de localização para você. Por quê? Porque, do jeito que está aqui, o recrutador ou gestor que está procurando um profissional para trabalhar, de repente, fora ali de São Paulo metro, mas, de repente, na região do ABC ou ali um pouquinho ali no raio ali de outras cidades ali, que seja 50 km, 30 km de distância, talvez esse recrutador, esse gestor não encontre você na lista da pesquisa deles, tá? Então, você está ali, ah lá, você é de São Bernardo. Então, você pode mudar já aqui na localização, em vez de São Paulo, São Paulo, Brasil, você pode mudar para São Paulo e região Brasil, porque existe essa técnica da localização no LinkedIn, para quem não conhece, existe três, quatro, na verdade, maneiras de você colocar localização. Você pode pôr só o país, você pode pôr o estado e o país, ou seja, São Paulo, Brasil, e aí, dependendo da cidade, se ela for uma cidade muito grande, como São Paulo, Campinas, as capitais, né? Existe lá o termo São Paulo e região, no meu caso aqui, Campinas e região, que aí abrange a região metropolitana. E aí, a pessoa que pesquisar sobre São Bernardo, por exemplo, Helena, vai te encontrar. Então, provavelmente, se estão procurando profissionais da área de facilities na cidade de São Bernardo, pode ser que você não está aparecendo na lista desses recrutadores. Olha só, que coisa, hein? Tá bom, Helena? Então, eu acho que vale, então, você fazer esse ajuste, tá? Informações de contato, legal, você colocou e-mail, telefone, tudo certo. Eu vi aqui também que você já criou a sua URL personalizada, então, Helena Canashiro Administrativo Facilites, tá? Não, bacana. Helena, se você quiser, pensando como carreira médio e longo prazo, tá? Você pode manter somente o seu nome e sobrenome na sua URL, tá? Essa de colocar a palavra-chave na URL não vai mudar muita coisa, até porque isso mudaria se os recrutadores pesquisassem profissionais direto pelo Google, tá? Utilizando a estratégia de SEO. Como a pesquisa normalmente é dentro do LinkedIn, então, talvez, isso não te potencialize, tá? E você perca a oportunidade de reservar a sua URL com o seu nome e sobrenome que ainda não tem a Helena Canashiro, tá bom? Então, essa também é uma dica aí. E aqui você colocou, ativou o Open to Work. Para quem não sabe, pessoal, existe um recurso inteligente do LinkedIn que isso foi de um ano e pouquinho para cá, que eles criaram dentro do LinkedIn, que é um recurso para quem está buscando oportunidade de trabalho e ele chama ali Open to Work, tá? Então, vou até mostrar dentro aqui do meu perfil para facilitar para vocês. Então, aqui ele vai estar aqui nesse campo Buscando. Então, se você clica aqui no campo Buscando, ele tem a opção aqui Encontrar o Emprego. Aí ele já traz para você as informações de cargos, localidades, se você está apto a procurar um emprego remoto. Então, até depois você verifica isso, Helena. Se para você faz sentido trabalhar em home office, tem que estar marcada essa opção Estou procurando emprego remoto também. E se você está realmente buscando e não está trabalhando, deixar-o imediatamente. Os tipos de vaga. Então, normalmente, quem trabalha já como PJ pode colocar a opção Contrato, tá? Para quem está disposto a trabalhar meio período ou estágio, temporário, marquem, tudo aquilo que faça sentido. E no final ele dá a opção de você colocar o selinho Open to Work. E aí existe algumas polêmicas em cima do selinho Open to Work, tá? Eu vou dizer para vocês o que eu penso sobre isso, tá? Eu penso o seguinte. Para quem está trabalhando e buscando uma transição de carreira, ou seja, ela está ali numa empresa atual, mas não está tão feliz, está buscando evoluir, e até olhando o mercado, aí eu recomendo você não expor o Open to Work na sua foto, porque isso pode gerar um transtorno para o seu emprego atual. Isso vai gerar, com certeza, um transtorno para o seu gestor, para os seus colegas, isso não vai pegar bem para o seu ambiente de trabalho atual. Agora, se você está realmente buscando recolocação, não está trabalhando, eu acredito muito que o Open to Work, o selinho Open to Work vai contribuir com você. Por quê? Porque com esse selinho, até os seus colegas dentro do seu ambiente de conexões vão poder lembrar que você está na busca e vão poder te indicar vagas de emprego, tá? Então, isso eu acredito que ele potencializa você nesse caso, se você estiver fora do mercado mesmo, tá bom? Ok. E aqui, como eu estou visitando aqui o seu perfil, Helena, ele já traz aqui qual é a principal competência de Helena, né? E veja só, ele trouxe aqui liderança de opção, negociação, gestão e liderança de equipe. Vamos tentar fazer uma correlação disso, tá? Lá no seu perfil, na área de competências, tá? Veja só, você tem somente três, você tem aqui, pelo que eu entendi, cinco competências cadastradas no LinkedIn. Ou seja, você colocou o mínimo de competências para ter o perfil campeão. E aí, olha só, a pessoa que entra no seu perfil, ela não consegue nem te recomendar pela competência de Facilities, que é ali a sua principal especialidade. Ela não consegue te recomendar por administração ou coordenação de administração, enfim, gestão administrativa, tá? Ela não consegue te recomendar por Facility Management, porque você não cadastrou essas competências no seu perfil do LinkedIn, olha só, tá? Então, eu recomendo fortemente que você cadastre mais competências que façam sentido para a sua experiência, tá? E quando a gente fala que façam sentido, também tem uma dica muito legal para te passar aqui, Helena, que é a seguinte, isso vai servir para todos que estão aqui, tá, pessoal? Você tem também um recurso chamado mapa de carreiras do vagas.com, tá? Só beber uma aguinha aqui. Esse mapa de carreiras, ele é muito estratégico, porque existe um estudo do vagas.com em cima dos cargos. Então, vamos colocar aqui, então, no caso aqui da Helena, ela está procurando coordenadora de Facilities, tá? coordenadora de Facilities. Vou lá, colocar coordenadora de Facilities, não achei, tá? Ou seja, é um cargo não muito comum, tá, Helena? Isso também é um ponto de atenção para você, porque se não é muito comum, dificilmente você vai encontrar oportunidades, tá? Nesse cargo. Então, eu vou colocar a palavra-chave Facilities. Então, o que existe para o vagas.com como vagas para Facilities, tá? Existe gerente de Facilities, analista de Facilities, assistente, coordenador de Facilities, analista administrativo de Facilities, assistente, enfim. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu acredito que seja mais adequado para você, gerente de Facilities. Então, o que vai me trazer aqui no vagas.com? Olha só, até um estudo de mercado, tá? Então, isso é muito legal. Você vai ter um estudo de mercado, até para saber, ó, por gênero, qual é normalmente a ocupação desse cargo no mercado. Então, a maioria das ocupações são masculinas, tá? Aí, aqui, palavras-chave. Isso aqui tem a ver com as competências. Então, olha lá, gestão de contratos. É uma competência, Helena, que te favorece? É uma competência que você tem experiência? Se é e te favorece, porque até o Vagas está falando aqui que tem muita correlação, cadastra como competência, né? Então, aqui, é budget, jardinagem, aqui tem aqui, o que mais? Segurança patrimonial, manutenção predial. Então, aqui o Vagas está te dando, né, uma pista de quais competências são buscadas por esse profissional. Então, você tem que cadastrar no seu LinkedIn, tá bom, Helena? Então, você tem até 50 competências que você pode cadastrar dentro do seu LinkedIn para poder te dar visibilidade das pessoas que entram no seu perfil, poder te recomendar. Olha, eu entrei no seu perfil, as suas conexões de primeiro grau nem conseguem te reconhecer naquelas competências que podem te ajudar na sua recolocação. Então, eu acabo tendo só poucas opções, tá? Então, aqui, eu vou te recomendar, por exemplo, como gestão. Então, nisso, com certeza, já vai um pontozinho lá para a sua competência. E uma coisa que é importante, pessoal, já deu um pulo para competências, tá? Então, vou concluir competências aqui, tá? Então, aqui, veja só, você tem 15 recomendações em estratégia empresarial, 15 em gestão, 15 em negociação. Então, pode ser que você esteja aparecendo mais em pesquisas de outros cargos que têm a ver com estratégia empresarial e negociação, do que realmente cargos de facilities. Olha só. Porque as suas competências, elas estão apontando para outro tipo de cargo, tá? E aí, uma vez que você cadastrou as competências que te faltam, dentro ali da análise que eu te passei do vagas, você pode definir as três principais, ou seja, as três principais competências que são exigidas para esse cargo que você busca recolocação. E aí, você vai, obviamente, receber mais, o pessoal que visita o seu perfil vai receber mais sugestões de recomendação dessas três principais competências e potencializar essas competências para que o algoritmo do LinkedIn fale, olha, se alguém está procurando profissionais de facilities, opa, coloca a Helena aí, porque as competências de facilities, ela tem muitas recomendações. Beleza, Helena? Com relação a essa parte de competências? Então, ok. Vamos aqui, então, retomar, né, do início. Então, o sobre, tá bacana o sobre, mas, assim, tá bem enxuto, tá? Tá bem enxuto. E aqui, eu tenho uma recomendação, e aí, eu posso depois sugerir para você, Helena, e para os demais, existe um vídeo muito legal, onde, se não me engano, de palavras-chave, que está aqui no YouTube também, para você criar ali um método de três blocos aqui no sobre, tá? O que é o método de três blocos? Você, primeiro, falar de você pessoalmente, comentar ali, compartilhar um pouco de uma característica pessoal sua, ou seja, qual é o hobby da Helena? A Helena é mãe? A Helena é filha? A Helena, ela tem, ela pratica algum esporte, ela gosta de algum esporte, né? Quais são os hobbies? O que que a Helena tem como, como que eu posso dizer? Como frase que norteia ali a vida pessoal da Helena? Enfim, compartilha um pouco da Helena nesse primeiro bloco. E aí, quando eu falo em bloco, é você dar espaço entre essas frases, né? Porque o texto respira, eu costumo dizer que o texto respira. E o que que isso quer dizer, tá? Quando qualquer pessoa, eu até sugiro, faço até um desafio para vocês aí, quando forem pesquisar alguns perfis para ler o sobre dessas pessoas, normalmente, se você entra num sobre que tem muitas linhas juntas, assim, ou seja, um texto bem, bem denso, você desencoraja a pessoa para a leitura, né? Por quê? Porque aí ela fala, meu, depois eu leio. Agora, se você tem lá pedaços de texto em até três linhas, no máximo quatro linhas com espaçamento, no mínimo, a pessoa bate o olho ali em cada pedaço do texto e consegue ter uma breve noção do que quer dizer cada pedaço do texto. É a famosa leitura dinâmica, né? Então, aqui, Helena, eu recomendaria você separar um pouquinho nesse método de três blocos. Então, o primeiro bloco que eu já comentei, você falar da parte pessoal. O segundo bloco, você falar um pouco do seu histórico profissional, ou seja, daquilo que você realmente desempenhou e aqui você fala disso, tá? Legal, olha lá, ó. 15 anos, os últimos cinco anos, facilities, tal. Você realmente comenta tudo isso mesmo que você comentou aqui, perfeito. E aí, no terceiro bloco, eu recomendo você fazer um call to action e aí, sim, você pode reforçar suas principais habilidades, tá vendo, ó? E aqui, olha só que interessante, tá? Fornecedores, talvez você tenha que colocar como competência lá embaixo, né? Controle de redução de custo, putz, isso é uma excelente competência que você tem que colocar lá na competências, tá? Então, aqui já é uma pista do que você pode colocar de competências adicionais ali no seu perfil. Gestão de KPIs, né? Gestão de contratos de terceiros, relatórios gerenciais, olha só quantas competências você ressalta aqui no sobre e você não está abastecendo o algoritmo do LinkedIn lá no ambiente de competências e também permitindo com que as pessoas recomendem você ali justamente na parte de... Ó, passando um verdureiro aqui, gente. Mas vamos lá, acho que vocês estão me ouvindo bem aí, né? Tá tranquilo aí? Estão me ouvindo, beleza. Então, elaboração de relatórios gerenciais, apresentações ao cliente, supervisão de desempenho dos colaboradores, então, tudo isso aqui são pistas de competências para você colocar lá e o LinkedIn permite cadastrar até 50 competências, tá? Então, não tenha um dó, coloque todas elas lá, tá bom, Helena? E aí, quando eu estava falando do método de três blocos, então, falou um pouquinho do pessoal, falei do histórico profissional, ressaltei ali, dentro do histórico profissional, o que você teve de grandes resultados, de grandes conquistas que você realmente obteve nesse processo do seu histórico profissional, e aí, nesse método do meio, quando a gente fala de histórico profissional, é muito importante você colocar alguns números, se for possível, né? Então, ajudei a empresa a reduzir X% em custos em tanto tempo, ajudei a empresa numa tomada de decisão importante, de correção ali, de manutenção preventiva, que trouxe uma economia X. Então, é muito legal você tentar colocar ali um fator mensurável, tá? Das suas conquistas, tá bom? Isso enaltece bastante o seu histórico profissional. E aí, o bloco final, que é o call to action, é você realmente colocar ali, reforçar suas principais competências e habilidades, provocando um contato de retorno. E aí, eu comento sempre que é importante você colocar no call to action, você colocar ali, pelo menos, o seu endereço de e-mail, tá? Por quê? Veja só, o recrutador que pesquisa por um profissional, normalmente, esse recrutador não está conectado em primeiro grau com você. E, normalmente, o recrutador, ele também não faz questão de se conectar com você para falar contigo, para te convidar para uma entrevista, ok? Então, o que o recrutador vai fazer? Ele vai te mandar uma mensagem direta no LinkedIn e ele vai ficar esperando um retorno da sua mensagem direta no LinkedIn e você vai ficar refém de estar no LinkedIn e responder rapidamente essa mensagem. Se você disponibiliza o seu e-mail aqui, por exemplo, tá? E se você desejar colocar também o seu telefone, né? O seu celular, enfim, tem alguns riscos, sim, né? Eu comento, isso aqui é uma faca de dois gumes, né? Você compartilhar seu celular, mas para quem está buscando recolocação, pode ser um fator ágil para o recrutador conseguir te ligar rapidamente, convidar para essa entrevista e é uma vaga emergencial, tá bom? Mas no mínimo, coloque o seu endereço de e-mail no call to action para dar mais uma oportunidade de contato para o recrutador que não está conectado em primeiro grau contigo, ele não vai conseguir visualizar essas informações de contato que você cadastrou, tá bom? Então, seriam essas recomendações do sobre. Na parte de experiência, vamos ver aqui como que você colocou. Então, aqui na parte de experiência, legal, você explicou aqui prestação de serviço na empresa do Nestlé, atuando com liderança, perfeito, sua responsabilidade, sua vivência, bacana. Aqui eu reforço novamente, colocar ali informações mensuráveis, tá, de resultados e conquistas, se você conseguir relembrar, com certeza você vai ter algo mensurável para agregar aqui, tá? Mas uma coisa que eu sempre recomendo na experiência profissional, antes de você falar do que você fazia na experiência profissional, explique primeiro o que é a empresa que você trabalhou, ou seja, quem é a CBRE, né? Então, aqui eu dou até um exemplo, tá? Eu vou pegar até aqui, no meu cargo atual, eu explico o que é a MT Corp, para depois falar o restante. Então, eu tive outras empresas que eu trabalhei, por exemplo, aqui, a Sênior, né? Então, antes de eu falar, olha só, dos fatores mensuráveis, ela foi destaque em vendas no ano tal, 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 case de sucesso, citei os cases de sucesso, tal, coloquei os logos, né? Então, você tem a oportunidade de colocar fotos, registros, imagens aqui, também, anexada a sua experiência profissional. Então, mas é, antes de tudo, eu apresentei a empresa, quem que é a Sênior? Então, é uma empresa, tal, 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 com tantos anos de mercado, tantos colaboradores, tantos clientes, ou seja, porque isso pode, primeiro, enaltecer ainda mais aquela sua experiência, porque você apresentou bem aquela empresa, né? Então, pô, que legal, é uma empresa do segmento X, e pô, bem semelhante a nossa, ao porte daquela empresa, é semelhante ao porte da nossa empresa. Então, faz muito sentido, tá bom, Helena? Deixa eu só ver aqui, Alá, Etienne, obrigado, vou ver um pouquinho dos comentários aqui, para não deixar vocês sozinhos, Alá, a Grazi colocou, eu já vi testamentos na área sobre o que desanimou o ler, legal, bacana, valeu, deixa eu ver aqui, é isso aí, perfeito. Aí, a Solange contribuiu também, encontrar o seu resultado nas empresas que você trabalhou, exatamente, é isso aí, tá? Então, vamos lá, então, a parte de formação acadêmica, sensacional, tá? Uma coisa que pode ajudar muito a criar autoridade, tá? Na sua formação acadêmica. Ah, tá, ele acabou indo para a faculdade, deixa eu voltar aqui, uma coisa que pode contribuir muito para a sua formação acadêmica, é você subir o seu certificado, tá? Você pode subir o seu certificado, para isso ficar uma evidência comprovada de que realmente você se formou, tá? Você pode ou subir o certificado em imagem, PDF, ou você pode salvar no Google Drive lá e gerar um link compartilhável, colocar esse link compartilhável, tá, Helena? isso gera um pouquinho mais de autoridade sobre a sua formação, tá? Aí, aqui, licenças certificadas, bacana, ou seja, isso demonstra que você não parou, mesmo com a sua formação lá em 98, foi sua última pós-graduação, você continua estudando, ou seja, 2020, 2019, 2018, excelente, isso é muito importante, pessoal, e parece que não, mas os gestores, os recrutadores, eles observam se você está realmente parado no tempo, né, ou seja, porque pelo fato de você não estar trabalhando, você não está nem estudando, você fala, meu, bacana, experiência em voluntariado, isso é muito legal, enaltece muito, tá, gente, vocês como profissionais, as competências, eu já comentei, e aqui você tem as recomendações por depoimento, então, aqui você tem, Helena, três recomendações, você concedeu duas, recebeu três, e eu digo para vocês o seguinte, recomende para ser recomendado, tá, então, assim, recomende para ser recomendado, então, quanto mais recomendações você tem, mais você vai ter ali, digamos que, uma referência para ser contratado, tá bom? Então, e essas pessoas que te recomendaram, elas têm também ali um, como que eu vou dizer, um segredinho para vocês ali, né, essas pessoas que te recomendaram, elas estão trabalhando em alguma empresa que você pode trabalhar também, novamente, com ela, ou seja, existem vagas que fazem sentido para o seu objetivo profissional, porque se existem, meu, você já tem uma referência direta da pessoa que está trabalhando nessa empresa, porque ela já te deu depoimento no LinkedIn, então, isso é uma sacadinha que eu já compartilho com você aí também, Helena, tá bom? E aí, a parte de idiomas, certinho, beleza, tá? É isso, no geral, é isso, tá, Helena? A única coisa final que é um diferencial do Carreira 4.0 e o Carreira, o método Carreira 4.0 é muito focado em ajudar vocês no networking, tá? E como eu percebi, Helena, que você comentou ali que também você deseja melhorar o seu networking, aqui em atividades, eu consigo observar como que está hoje as suas atividades de networking na rede. tá? Então, você, olha lá, comentou, ou seja, isso aqui é sensacional, você está fazendo networking, você está interagindo, ou seja, você comentou, né, você tem comentado, tem curtido, é postes, tá? Legal. Então, assim, primeira coisa, curta e comente postes que sejam principalmente estratégicos, ou seja, daquelas empresas que você desejaria trabalhar, daqueles profissionais brilhantes de mercado que você tem ali como referência, que poderiam, inclusive, te indicar dentro daquela empresa, tá? Então, interaja mesmo com essas pessoas, mas, óbvio, sempre seja verdadeiro, sempre seja íntegro, ou seja, interaja com integridade, ou seja, faça um comentário que realmente faça sentido para o seu insight, tá? Então, você teve um insight, aí sim, faça, mas eu digo quando você ser estratégico, você focar na interação com essas pessoas e empresas que são estratégicos para o seu objetivo profissional, tá bom? Então, Helena, concluímos aqui o seu diagnóstico, tá?